A série B no BG, atenção de pão aí Joel, o Sergipe também entrou em campo no sábado contra o Juazeirense e os dois times ficaram 0x0, empatezinho assim, o vermelhinho, caiu uma posição na tabela, mas tudo bem, vai conquistando ali e agora é o quarto colocado, fechou, Lacro está contado só para fechar aqui, mais futebol show, o terceiro colocado do grupo A4 é o Itabaiana que também entrou em campo no fim de semana, o Tricolor da Serra jogou em casa e perdeu por 2x1 para o Bahia de Feira, o Itabaiana volta a campo no próximo sábado contra o Muricy a partida vai ser fora de casa e já o Sergipe joga no domingo contra o Asa da Arena Batistão